Já sobre a alternância dos cargos de diretoria dos hospitais estaduais, que também ocorreu no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, Florentino defendeu como uma atitude tecnicamente administrativa e estratégica de renovação da rede. O que nós estamos fazendo é fazer aquilo que a cartilha, a regra da administração estabelece. A regra da administração diz que gestões devem se alternar para que a gente possa sempre estar avaliando e buscando otimizar os resultados. Isso está sendo feito em Parnaíba e não politicamente, mas tecnicamente está sendo feito em todo o Piauí. Nós estamos conseguindo fazer alterações de gestões para que a gente possa sempre estar avaliando e buscando otimizar. Os gestores que saíram, nós agradecemos o trabalho, eles fazem parte da nossa equipe, eles vão continuar trabalhando e ajudando muito as gestões dos nossos hospitais e a gestão da secretaria. E aqueles que entraram têm um grande desafio e serão muito cobrados por nós para que possam ter grandes resultados. Como os anteriores, os novos também devem demonstrar resultados.